Bom dia, aqui os meus reprodutores Ainda estão um pouco intraditos na muda Mas estão muito bonitos Hoje o dia está bonito, está com sol Eu ia-lhes dar banho ontem, mas estava prevista chuva Eles tomaram banho de chuva Tenho uma super equipe de machos reprodutores E de fêmeas também Este canibalzinho Aqui o meu Jansen, meu velho Escama Jansen Mais aqui o meu canibal fantasma O meu canibal fantasma Um dos pombos da elite da minha colónia de reprodução Agora vou soltar as fêmeas para dar um rolezinho só E é assim Prontos meus amigos Como veem o dia está bonito O dia está bonito Sol, céu azul Tudo bonitinho Vou dar uma soltada nas fêmeas Bling Bing Bling